e percebam se ele não é extremamente oportuno para o momento que estamos vivendo. Um dia houve o direito de discordar, de pensar e falar como se desejasse. Agora temos sensores e sistemas de vigilância, forçando-nos a nos conformar e solicitando a nossa submissão. Autismo não é adjetivo, humor negro é racismo, gordofobia é crime, capacitista, racista, fascista. Eu tenho um recado para vocês. Um recado muito importante. Forçar uma mudança por meio do medo da punição não é o caminho. Eu vou continuar fazendo humor negro, um subgênero do humor que lida com temas sensíveis, pontos de tensão na sociedade. Se eu mudo o nome desse gênero para evitar a tensão, eu estou indo contra a essência básica desse gênero do humor. Vou continuar usando a palavra autismo, não vou riscá-la no meu dicionário. Não de forma pejorativa, isso eu nunca fiz. Vou continuar fazendo piadas de gorda e de magra, orelhuda, cabeçuda, negro, branco, gays, héteros e até animais, cachorro, gato, feministas. Não no meio da rua. Isso seria extremamente grosseiro e inaceitável. Um ponto de ônibus não é um palco de stand-up. Mas eu sei que vão continuar tirando piadas de contexto, manipulando informações e criando regras sem sentido. Percebam que hoje palavras de natureza ofensiva, puta, piranha, vagabunda, se tornaram rimas em músicas pop, enquanto características se tornaram ofensivas. Gorda. A verdade nunca foi tão nociva quanto nos dias de hoje. Não podemos falar que uma pessoa gorda é gorda. Por mais que o IMC dela e as pernas tortas da cadeira comprovem isso. Não posso falar do gay, pois sou hétero. Não posso usar a palavra autista, pois eu não tenho um filho com autismo, então esse não é meu lugar de fala. Ora, se uma mulher chama a outra de piranha e vagabunda, posso então deduzir que ela também é uma piranha, pois se usa a palavra é porque tem lugar de fala. Ou talvez tenha uma filha vagabunda e sabe os desafios que isso traz. O problema não está na palavra, nem tampouco nas piadas. Mas então aonde ele está? Questão do Enem. Pedro tem alergia a amendoim e passa mal ao ingerir esse alimento. O que Pedro deve fazer? Letra A. Parar de ingerir alimentos com amendoim, ou pelo menos evitá-los ao máximo, mas deixar quem quiser consumi-los ter essa escolha. Ou, letra B, formar um grupo de alérgicos a amendoim e juntos lutarem pelo fim de qualquer receita com amendoim. Dessa forma, Pedro nunca mais vai precisar se preocupar com a sua alergia. O mundo de hoje é feito de bolhas, e piadas são agulhas. Ah, então elas devem ser extintas? A agulha pode estourar o seu mundo de fadas e a proteção da sua frágil bolha. Mas também é por meio delas que anticorpos podem ser introduzidos no seu corpo e torná-lo mais forte e resistente. Algumas pessoas usam agulha para relaxar com a acupuntura, outras para costurar uma roupa e se abrigar do frio, e outras para espetar alguém e juntas lutarem pelo fim de objetos pontiagudos. Eu apenas forneço a agulha, você usa como quiser. E eu estive afastado...